Música Olá gente, estamos aqui com o Wesley Safadão Mas é muito prazer em se ver aqui, vocês são vocês É a primeira vez que a gente tem essa média estrutura que a gente tem um festival para o show O que você tem pra dar um recado a gente pro pessoal que veio tão ansiosamente de receber aqui nesse show? Primeiro, agradecer o carinho, a presença de todo mundo É muito legal, assim, todas as shows que a gente tem feito Até o final vai acontecer, assim, então Claro que nós vamos poder começar nesses dias no escritório A gente vai ser o mesmo resultado Isso é realmente uma entrevista, né? Uma coisa que a gente deseja que seja assim o ano inteiro, né? Então, muito obrigado a todos que estão aqui A gente pode partir o Safadão, a nossa amiga, com todas as atrações A gente vai lá aqui em São Vicente Daqui a pouquinho subir ao palco e fazer um grande show Você me diga que é uma forma de tentar ficar pra você e fazer grandes atrações Daqui a pouco o Safadão de fé aqui pra vocês E o Carnaval, pessoal, que você está muito curioso pra saber qual vai ser o planejamento do Safadão do Carnaval Faz show pra caramba, ele vai ter 11 ou 12 shows De quinta a quarta, né? A quarta, a quarta, a quarta, a quinta e cinco Ele vai fazer Mardeste, vai fazer show aqui na Fuguranga Vai fazer show em Estadio Fulano de Jardim, para fazer no Rio de Janeiro A IA, Nordeste, Piauí, Blacks do Norte São milhares festas, repetindo algumas do ano passado Graças a Deus é como repetir o participação de grandes eventos E algumas festas novas, como o Carnaval no Rio de Janeiro Vai ser o primeiro, vai ser lá no Maracanã E muitos artistas, muitos artistas Ou seja, vai ter safadão pra dar evento Gente, vamos lá que vai começar o show, vamos lá! Música